Música Guari, minha cidade Cidade no meu Brasil Guari, minha cidade Lugar melhor no que existiu Guari, minha cidade Cidade do meu Brasil Guari, minha cidade Nesta floresta Guari, minha cidade Cidade do meu Brasil Guari, minha cidade Lugar melhor nunca existiu Guari, minha cidade Cidade do meu Brasil Guari, minha cidade Nesta floresta reluziu É o orgulho do nosso país Gás da floresta amazônica Tua riqueza Tua riqueza Cidade, cidade do meu Brasil Guari, minha cidade Nesta floresta reluziu Tua riqueza Tua riqueza Tua riqueza Tua riqueza Tua riqueza Tua riqueza